Há exatos 25 anos, um dos maiores times de Santa Catarina conquistava um importante título, o da Copa do Brasil. Hoje é dia de festa para o Criciúma e a gente faz questão de relembrar esse momento tão importante. Era domingo, estádio lotado, uma torcida que vibrava a cada lance. Os 11 jogadores em campo buscavam o que seria o maior título conquistado por um time de Santa Catarina. E foi quando o juiz levantou o braço, determinando o fim da partida contra o Grêmio, 0x0, que o sonho tornou-se realidade. Fim de espetáculo no estádio Heriberto Wilson. Festa em Criciúma, no sul e em todo o estado de Santa Catarina. O Criciúma, bicampeão catarinense, é campeão da Copa do Brasil. A emoção vivida em 1991 aconteceu aqui no estádio Heriberto Wilson, um espaço marcado por uma vitória que torcedores e jogadores jamais esqueceram. Itá brigou pelo time em campo, foi ele quem levantou a taça da Copa do Brasil. Ajudado pela sua torcida, pela sua cidade, a conquistar um título desse, frente a uma grande equipe dessa, isso não tem palavras e não tem sentimentos que possam definir o que é isso, mas que é muito bom. Uma conquista que não emociona e orgulha apenas os jogadores. Um dia muito alérgico, os torcedores do Criciúma, tinha muita gente, tinha calculado 25 mil pessoas naquela época. Acho que um time igual àquele, acho que jamais Santa Catarina vai ter um time igual àquele. Quem fez parte desta conquista histórica, torce para que o Criciúma volte a conquistar títulos importantes. O que a gente espera é que a gente possa ver no futuro bem próximo o Criciúma levantando taças novamente, o grupo sendo forte, dando alegrias para essa sociedade, para essa torcida que merece tanto.